Uma boa tarde a todos, então vamos dar continuidade ao nosso painel. Eu gostaria aqui de cumprimentar a professora Carmen Sarmento Pimenta, pesquisadora do CAEP na Escola Superior de Guerra, juíza suplente do Tribunal Marítimo, doutora em Direito Ambiental Internacional e mestre em Direito Internacional. Então, professora Carmen, queria lhe desejar as boas-vindas ao Congresso, é um prazer lhe conhecer e deixar aberta, então, a palavra na palestra Tribunal Marítimo Brasileiro, competência ampliada para o bem da navegação internacional, desejando uma boa palestra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber, inicialmente, se eu sou ouvida, porque prefiro o fone de ouvido, sem fio. Obrigada. Obrigada, professor Leonardo Subtil. Diferente o seu nome, mas desafiadora, a gente sempre tenta acertar. Espero que tenha falado corretamente o seu nome. Muito obrigada pelas gentis palavras, introdutórias. Eu, através do professor Wagner Menezes, agradeço a toda a comissão do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, pela oportunidade de apresentar a vocês o Tribunal Marítimo. É sempre uma alegria participar desse evento e eu confesso a vocês que esse ano, eu acho que eu posso falar baixinho aqui para vocês, eu não iria ao Congresso porque eu já tinha assumido compromissos que não me permitiriam sair do Rio de Janeiro, mas se uma coisa boa que me trouxe esse ano, esse período que nós estamos vivendo foi a possibilidade de estar com vocês mais uma vez e que me traz uma grande alegria. É sempre engraçado esse friozinho na barriga que dá quando a gente começa a falar no Congresso, no CBDI, né? É muito bom. Eu digo que se um dia eu não sentir isso é porque eu morri, estou morta, né? Mas eu pretendo, numa breve explanação, apresentar a vocês o Tribunal Marítimo Brasileiro. Eu gostaria de passar uma, de dividir uma, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. A orientação foi... Deixa eu ver a janela do aplicativo. Eu não estou conseguindo compartilhar. O senhor sabe informar se tem algum detalhe? Porque disseram que era só apertar aqui no share. Eu vou pedir apoio aqui do nosso pessoal técnico, mas acho que apenas ficar no share... Acho que não está sendo compartilhado, né? Pelo que eu estou vendo aqui, Lena. Eu creio que não esteja... A orientação era bem... O que eles me relataram aqui para clicar no share... Não. Clicar em share, né? E aí? Tela inteira? Ok, vamos lá. Está dizendo que não tem permissão. Bom, eu não vou... É uma pena, porque eu tinha algumas fotos para mostrar para vocês sobre o Tribunal Marítimo, mas... Isso vai só instigar mais o desejo de vocês a buscarem no site do Tribunal algumas informações e principalmente os livros que tem lá. Bom, eu na verdade vejo... Fui desafiada, né? Por alguns colegas. Falei assim, mas você vai levar o Tribunal Marítimo para o Ambiente do Direito Internacional? Eu vou sim. Como que isso vai acontecer? Falei assim, fácil, né? Mas vamos seguir porque... Nesse caminho a gente vai percebendo. Na verdade, eu vejo que nesse momento... Opa! Tudo bem aí? Subiu aqui da minha tela. Vocês vão. Eu estou pagando uma dívida com o UTM e com a CBDI. Porque essas pessoas que ficam brincando com esse assunto, na verdade, é porque a maioria das pessoas desconhecem a existência do Tribunal Marítimo. Por isso é que eu fiz questão de trazer aqui informações sobre isso. Então, o Tribunal Marítimo, ele fica no Rio de Janeiro, ali no início da Orla Conde. Hoje, um ambiente muito bonito. Eu gostaria de mostrar para vocês, eu trouxe até o mapa e tudo, mas realmente eu nunca usei esse sistema que está sendo usado agora, que até eu gostei demais, mas... Então, primeira vez que eu estou usando, então fica difícil de... Mas vamos seguir que a gente vai... Então, se vocês olharem ali perto das barcas, o Niterói, a travessia para o Niterói, vocês vão encontrar um prédio muito lindo, mas sim, com um trabalho preto ao lado, uma bandeira enorme do Brasil e ali está o Tribunal Marítimo, num complexo que fica a Capitania dos Portos, o Museu Naval também fica ali. Bom, no dia 5 de julho passado, o Tribunal Marítimo fez 86 anos. Infelizmente, nesse ano, não podemos realizar uma cerimônia formal, como acontece todos os anos, mas a data foi comemorada como uma sessão solene, realizada online, que inclusive encontra-se disponível no YouTube para quem desejar. O surgimento do Tribunal Marítimo é importante a gente trazer essa história, muito contada, né, né, me perdoem aqueles que já ouviram várias vezes, mas é importante para aqueles que nunca ouviram, porque nela está justamente vinculado o braço internacional do TM, como nós carinhosamente o chamamos, né. Aconteceu o início do TM em 1934, por força do decreto 20.829, de 1931. Porém, esse decreto veio por causa de um incidente acontecido um ano antes, em 1930, e que culminou na criação do TM. Esse incidente aconteceu nas águas brasileiras, quando o navio alemão Baden, que tentava deixar o porto do Rio de Janeiro, sem a devida licença, foi alvejado pelo Forte do Vigia, hoje chamado Forte Duque de Caxias, que fica no Leme, é até um local bonito de visita, de hoje turístico, né. O tiro foi autorizado após três avisos dados pela Fortaleza de Santa Cruz, com disparos de pólvora, além da exigida sinalização por bandeiras, né, para saída, para aviso da embarcação. Eu queria mostrar como é que acontece a dinâmica de entrada e saída do porto do Rio de Janeiro, na verdade, a Baía de Guanabara tem uma boca, né, a boca da barra, e na boca da barra estão ali as duas fortalezas que, naquele tempo, né, ainda cuidavam da segurança da navegação, da entrada e saída de embarcações na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Bom, desse triste evento resultaram 22 mortos e diversos feridos, já que o Baden transportava, além de carga, né, um barco, era uma embarcação mista, um navio misto, ele transportava também muitos imigrantes, principalmente vindos da Espanha, que viajavam para a Argentina. A história não é longa, mas o que deve se destacar disso é que houve uma comoção internacional e o caso foi julgado pelo Tribunal Marítimo da Alemanha, já que o Brasil não possuía uma corte especializada, limitando-se apenas a realizar um inquérito administrativo. Essa história contada, aí eu posso mostrar, ó, nesse livro aqui, como é que eu faço? Aqui, assim, ó, o livro comemorativo dos 85 anos do Tribunal Marítimo, lançado no ano passado, tem também o dos 80 anos, também muito importante, mas esse aqui que eu mostrei para vocês está disponível, digitalizado, na página do Tribunal, e lá vocês podem ver várias fotos, a história do TM e tudo mais, que ajudam a gente a entender o que faz, por que que existe esse tribunal e qual a importância dele para o Brasil. Bom, nesse contexto, o decreto de 31, em 1931, criou o Tribunal Marítimo administrativo, adido, na época, à diretoria da Marinha Mercante, sendo esta a última subordinada ao Ministério da Marinha. Mas, já dois anos após, em 33, o tribunal passou a ser diretamente subordinado ao Ministério da Marinha por um novo decreto, em julho de 34. Ele foi aprovado o regulamento do Tribunal Marítimo, administrativo, data em que comemora o seu aniversário, que efetivamente começou a funcionar. Atualmente, o Tribunal Marítimo é vinculado ao Ministério da Defesa. Bom, embora o decreto de 1971 mencionasse tribunais marítimos, no plural, o regulamento de 34 definiu o estabelecimento de apenas um tribunal, na capital do Brasil, que naquela época era o Rio de Janeiro. E também estabelecia a sua primeira composição, que era de um juiz-presidente e cinco juízes. E assim, sob a presidência do contra-almirante Adalberto Nunes, foram iniciados o trabalho no Tribunal Marítimo, em 1974. Bom, desde o início do seu funcionamento, o TM está abrigado no mesmo endereço, um prédio lindo, como eu falei para vocês, no estilo neoclássico, e que hoje chama a atenção de vários turistas, que pedem, inclusive, para visitar, para entrar. Mas, naquela época, o prédio já fazia parte do antigo porto da cidade do Rio de Janeiro, ali no Mercado do Peixe, desde o século XIX. Eu tinha trazido algumas fotos do interior do Tribunal Marítimo, que demonstravam que o prédio estava escondido embaixo daquele viaduto feio que tinha ali, que foi demolido, vocês lembram das vigas de metal que sumiram e tal? Daquele viaduto. Então, o Tribunal Marítimo, ele ficava ali embaixo, era todo escondido naquele ambiente muito sujo, muito escuro e muito perigoso. Ele estava muito feio ali, mas agora, com a revitalização daquela região, ele brilha soberano ali naquele local, e eu espero que vocês tenham a oportunidade de fazer uma visita ali. Bom, eu tinha trazido apenas essa imagem, que era uma coisa importante. Vocês devem lembrar que, no ano passado, circulou pelo WhatsApp um vídeo de um acidente com uma embarcação da Costa Crociere, no porto de Veneza. Não sei se vocês lembram. É uma pena, porque ele era pequenininho, curtinho, mas que ajuda você a entender. Então, chega o navio e ele toca uma embarcação que está atacada no porto de Veneza, e toca também o caixa. Bom, por que eu queria mostrar esse vídeo para vocês? Porque me fez lembrar Vitor Hugo, que afirma, que aconselha a delegar as decisões sobre o mar aos homens do mar. Porque, se vocês bem lembram daquele vídeo, quando um leigo vê um episódio como esse, ele dá várias sugestões. Existem muitos especialistas, e nós que trabalhamos com o direito, e que entendemos até outras situações, não do direito marítimo, mas de outros, a gente vê as pessoas, o cidadão comum, ele querendo dar palpite, ir julgando, mas o pensador nos adverte que nós devemos chamar as pessoas especializadas para julgarem, para tomar as decisões do mar. Um especialista, olhando aquele acidente, ele já determina, à primeira vista, pelo menos dois, dois acidentes acontecidos ali. Um deles foi a abalroação, que aconteceu com a embarcação que já estava ali, atracada. Quando duas embarcações se chocam e acontece dano, acontece uma abalroação. Porém, quando uma embarcação toca outra coisa que não uma embarcação, acontece uma colisão. E foi aquilo que aconteceu também, aconteceu uma abalroação e aconteceu uma colisão, porque a embarcação, o navio de turismo também encostou no cais, e a gente sabe que houve dano ali naquele choque. E ainda, quando você lê, pela leitura do que aconteceu, na jornalística, acrescenta mais uma avaria, que é a avaria de risco, que foi a falha da máquina. O que, na verdade, a falha da máquina, impedindo que se diminuísse a máquina para que o navio chegasse com tanta velocidade ao cais, foi esse realmente o motivo que causou aqueles dois primeiros acidentes que eu mencionei. Enfim, apesar de, em 1945, o Tribunal Marítimo ter sido reorganizado e recebeu ali a designação apenas de Tribunal Marítimo, tirando a palavra administrativa, foi na Lei 2180, de 1954, a Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, ou L.O.T.M., como nós chamamos, que definiu o T.M. como se apresenta... Até hoje. Agora sim, professora. Ah, que susto! Caiu, eu fiquei assim, gente, eu estou ouvindo... Então, gente, vamos voltar, então, rapidamente, vou tentar acelerar um pouquinho, estou vendo aqui as mensagens pedindo para... Anteriormente, graças a Deus, não é que não esteja gostando da minha palestra, foram antes, pedindo para a gente ser rápida, no célebre. Então, eu vou tentar resumir, para a gente partir para aquilo que interessa, que é o Tribunal Marítimo e o Direito Internacional. Bom, foi ali, naquela lei de 2180, de 1954, que estabeleceu que os juízes do Tribunal Marítimo seria... O Tribunal Marítimo seria composto por um juiz-presidente, que é um oficial-general do Corpo da Armada, da ativa ou non-inatividade, então, um alminante, dois juízes militares, sendo um capitão de mar e guerra, capitão de fragata do Corpo da Armada também, e um do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais, e quatro juízes civis, sendo um especialista em direito marítimo, o outro em direito internacional público, um especialista em armação de navios e navegação comercial, e um capitão de longo curso da Marinha Mercante. Bom, essa pluralidade... Eu ia falar outras coisas, mas realmente vou tentar adiantar para a gente... Qualquer detalhe está mais lá no site do UTM, tem lá. Essa pluralidade de expertise, é o que importa para a gente, confere ao Tribunal Marítimo as condições requeridas para alcançar êxito em sua missão. Que eu peço licença para ler. O Tribunal Marítimo, com jurisdição em todo o território nacional, órgão autônomo, auxiliar do poder judiciário, vinculado ao comando da Marinha, tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre, bem como manter o registro da propriedade marítima. Essa é a missão do UTM. Bom, como vimos, o UTM auxilia o poder judiciário nas lides cujo objeto verse sobre fato ou acidente da navegação. Isso está bem estabelecido em sua lei, sua lei orgânica, e algumas normas da autoridade marítima. O julgamento no UTM acontece pela decisão dos seis juízes, sendo o voto de Minerva o do juiz presidente. Portanto, não pode haver empate. O UTM também tem uma vertente cartorária, pois realiza o registro da propriedade marítima e o registro de armadores, como determina a Lei 7652, de 88. Mas, em 1997, um novo decreto estabeleceu também o registro especial brasileiro, conhecido por REB, e ainda o registro dos ônus que incidam sobre as embarcações nacionais. Assim, vemos que o Tribunal Marítimo possui caráter de registro, além de sua função jurisdicional. Porém, é a partir daqui, se já não desde o Baden, que o UTM demonstra o seu braço internacional, pois a Lei 2180, de 1954, também define a jurisdição e competência do UTM para julgar fatos e acidentes da navegação ocorridos com embarcações de qualquer nacionalidade, em todo o território nacional, incluindo a ZEE, a Zona Econômica Exclusiva, e a Pataforma Continental Brasileiras. Ocorridos com embarcações brasileiras em qualquer lugar que estejam. E ocorridos com embarcações estrangeiras em situações específicas onde esteja envolvida pessoa física brasileira. E nas suas decisões, deve definir a natureza do fato ou do acidente, determinar as suas causas, circunstâncias e a extensão. Indicar os responsáveis, aplicando as penalidades cabíveis e propor medidas preventivas de insegurança da navegação. Amigos, não obstante, as atualizações legais nacionais, couve ao Tribunal Marítimo estar up-to-date com as leis internacionais, principalmente no que toca à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e às resoluções da International Maritime Organization. Dos casos emblemáticos que eu posso trazer, julgados pelo TM, nós podemos destacar, por exemplo, o caso do acidente da plataforma P36 na Bacia de Campos, aqui no Rio de Janeiro. Em março de 2001, essa plataforma que estava em operação sofreu sucessivas explosões, com consequente incêndio, fez água aberta e culminou com o naufrágio e a perda total da plataforma. Outro caso de grande repercussão foi a do medalhista olímpico Lás Grael, cuja embarcação foi abarroada por uma lancha enquanto se preparava para participar de competição na cidade de Vitória, no Espírito Santo. A pior consequência desse acidente foram os danos físicos sofridos pelo atleta, que teve parte de uma de suas pernas decepadas. E no TM, o processo, o acórdão, culminou com a condenação do condutor da lancha, que foi condenado ao pagamento de multa e a sua licença para pilotar foi suspensa por quatro anos. Poderia trazer muitos outros casos, por exemplo, o Batomushi, que foi um caso, e é muito citado, um caso emblemático do TM, no Réveillon de 88, o naufrágio desse barco, que teve muitas mortes, causou uma comoção. O naufrágio do pesqueiro Shangri-La também, que foi bastante importante e recentemente foi desarquivado porque se trouxe provas novas através de um historiador de Cabo Frio. Esse caso foi julgado. Esse navio foi bombardeado por um submarino alemão em 1943 e foram encontrados seus destroços. Todos esses casos são complexos e demandaram grande esforço da Corte Marítima e estes todos podem ser consultados na página do tribunal. Esses casos, a gente tem que lembrar que o Tribunal Marítimo faz coisa julgada administrativa e é levado para o judiciário e lá o juiz togado usa isso como prova. Bem, não posso encerrar essa breve apresentação do TM sem mencionar os órgãos de acusação de defesa que ali atuam. E, por força da Lei 7.642.87, atua como autor da ação e como fiscal da lei a Procuradoria Especial da Marinha, também conhecida como PEM. Seria necessário, na verdade, muito mais tempo para explicar a função e a importância desse órgão no Tribunal Marítimo, que agora não seria possível. Já para a defesa, isso é importante para nós, os advogados, exige-se a atuação de advogado, seja particular e, no caso da falta deste, será nomeado um defensor público. Ainda sob uma análise no panorama internacional, que é o nosso objetivo aqui, o Tribunal Marítimo atua como player do Poder Nacional na preservação da soberania e da integridade patrimonial brasileiros. A jurisprudência do TM é farta de processos onde estrangeiros figuram como representados, seja por acidentes da navegação, seja por fatos, muitos são julgados sobre processos de embarcações estrangeiras agindo ilegalmente na Amazônia Azul, afrontando a soberania do Brasil. Diante de tais casos, tem o TM cuidado incansavelmente para que os forasteiros saibam que as riquezas brasileiras, assim como as suas águas navegáveis, possuem legislação e vigilância suficientes para que todos, sem exceção, respeitem a sua soberania. Quando o estrangeiro não observa tal preceito, cabe ao TM cumprir o papel para o qual foi criado, julgando e penalizando o culpado pelo acidente ou o fato da navegação, seja ele nacional ou estrangeiro. Devemos lembrar que, com a recente ampliação da Amazônia Azul em 170 mil quilômetros quadrados de área de plataforma continental e somada a autorização da International Seabed Authority para a exploração do leito e subsolo marinhos na elevação do Rio Grande, o Brasil detém uma das maiores regiões submersas do mundo, repleta de riquezas, sendo muitas delas ainda inexploradas. Portanto, amigos, já não se admite mais que, assim como aconteceu no caso Baden, os sinistros marítimos ocorridos nas águas brasileiras sejam examinados e julgados por tribunais marítimos de outros países. Afinal, os representantes destes, muitas vezes, figurando como polo passivo de processos tramitados no TM, são impedidos até mesmo de navegar nas águas brasileiras, tendo as suas embarcações apresadas quando agindo em desacordo com a legislação nacional. Em rumo contrário, o TM, reconhecido internacionalmente, recebe comissões, inclusive de outras nações, como ocorreu com a comitiva do Tribunal Marítimo Chinês em maio de 2013, interessadas em conhecer o funcionamento da Corte do Mar brasileira. Em 2019, no final do ano passado, a China enviou outra delegação, desta vez, composta pelo presidente do Tribunal Marítimo de Xangai e sua comitiva de juízes. Também esteve o chefe do Estado-Maior da Armada do Chile, em 2019. Todos esses eventos vocês podem ver na sessão Fatos e Fotos do livro comemorativo dos 85 anos do TM. O tribunal também visa a palavra da moda, interoperabilidade. Então, o TM, já há bastante tempo, há muitos anos, tem buscado a cada dia mais se aproximar da academia, das associações afins, tais como a ABDM, Associação Brasileira de Direito Marítimo, e da cúpula dos tribunais de justiça. É comum encontrar notícias tanto no site do TM quanto nessas instituições sobre eventos, visitas, e outros momentos em que o tribunal esteve empenhado nesse sentido. Vale lembrar que a visita do tribunal marítimo é item essencial a ser vencido por todos os acadêmicos que pretendem ser advogados maritimistas. Não há como ser especialista em direito marítimo sem assistir a pelo menos uma sessão do tribunal. Nesse sentido ainda, o tribunal marítimo tem promovido desde 2011 os seus já famosos workshops e em 2019, para comemorar os seus 85 anos, realizou a primeira jornada de direito marítimo, criando assim oportunidades para que temas importantes do direito marítimo sejam debatidos. Nesses e em eventos para os quais seus representantes são convidados, o tribunal marítimo participa, palestrando ou aprendendo, na busca do aperfeiçoamento do seu colegiado e de toda a comunidade marítima. Bem, meus amigos, meus queridos colegas internacionalistas, eu espero que com essa breve, sucinta apresentação, eu tenha demonstrado a importância do tribunal marítimo e a sua importância emerge da força dos seus julgados para a manutenção da segurança da navegação e para a proteção das águas da nossa Amazônia Azul. Agradeço pela oportunidade. Então, gostaria de agradecer Gostaria de agradecer muitíssimo à professora Carmen por essa exposição tão clara e tão objetiva sobre o papel do tribunal marítimo, que é um tribunal, como a senhora relatou, um tribunal que às vezes acaba sendo desconhecido por grande parte da população, mas que deveria realmente ter um aspecto de reconhecimento muito maior devido a todo o trabalho realizado nas questões relativas à navegação no Brasil. Então, tive a oportunidade de lhe ouvir aqui atentamente, tenho certeza que todos apreciaram muito a sua fala e lhe agradeço mais uma vez pela gentileza em compartilhar o seu conhecimento conosco em uma matéria tão importante para o Brasil com dimensões oceânicas continentais, digamos assim. Então, fico muito contente aqui pela sua palestra e lhe agradeço mais uma vez não somente à senhora, mas a todos que estiveram presentes conosco e nesse congresso tão importante que é o Congresso Brasileiro de Direito Internacional, tão bem capitaneado pelo professor Wagner Menezes, a quem eu agradeço o convite de presidir essa mesa tão interessante sobre este tema. Professor Leonardo, eu que agradeço pelo seu carinho, pela sua atenção, quero também dar um alô para a minha amiga Daniela e Dani que nem está no Brasil, está na Inglaterra, está aqui me mandando um oi, obrigada. Eu gosto de interagir com os colegas no chat, vocês já devem ter me visto por aí. Obrigada a todos pelo carinho e eu espero que com a minha fala vocês tenham sentido o desejo de saber um pouco mais até pesquisar sobre isso. Quem sabe no ano que vem eu não preparo um paper para o Congresso de Direito Internacional e aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada, foi uma satisfação para mim. Obrigada. 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 Obrigada.